Saudações, companheiros e companheiras. Meu nome é João Pedro e você está assistindo ao canal Rompendo com Velhas Ideias, um canal que tem por objetivo trazer análises sobre política, economia, filosofia, questões da atualidade, tudo sob o ponto de vista da ideologia científica do proletariado, o marxismo. Hoje, estamos trazendo novamente a nossa série Conceitos Científicos do Proletariado e estaremos abordando aqui um importante conceito para trabalharmos, que é justamente o capitalismo burocrático. Bom, para entendermos o que é o capitalismo burocrático, esse conceito tão presente no maoísmo e nas organizações democráticas revolucionárias, nós precisamos compreender as contribuições de Lenin para a economia política marxista. A primeira, que foi uma das suas maiores contribuições no geral, foi justamente a teorização e a compreensão de que com o desenvolvimento dos monopólios, do capitalismo monopolista e inclusive do capitalismo monopolista de Estado, o mundo entrou numa nova etapa da era do capitalismo, que é a era do imperialismo. Essa era do imperialismo é caracterizada por uma nova divisão do mundo, na qual o primeiro mundo é composto pelos países imperialistas, potências, não potências ou superpotências imperialistas, e, de outro lado, países oprimidos pelo imperialismo, entre estes semicoloniais e coloniais. Sua segunda contribuição, que podemos tratar agora, é sobre as duas vias de implementação do capitalismo. Ele obteve essas conclusões estudando principalmente o desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos e também o desenvolvimento do capitalismo no campo da Rússia. Ele chegou à conclusão de que existem duas vias para a implementação do capitalismo. A primeira é a via revolucionária, também conhecida como via norte-americana. É a via que foi implementada principalmente em países como França e Estados Unidos. É uma via revolucionária, na qual a burguesia, enquanto uma classe revolucionária, ela vai se aliar principalmente ao campesinato. O campesinato vai ser o principal aliado da burguesia neste momento e, através dele, irá liquidar o velho sistema feudal. Devemos lembrar que a Revolução Burguesa marca a passagem do feudalismo para o capitalismo e é justamente nesse tipo de via de implementação em que o feudalismo será destruído na sua base. Os camponeses irão liquidar o latifúndio, o acesso à terra será democratizado, ao passo que a burguesia constitui, então, o seu regime político, a sua ditadura da burguesia e, propriamente, o capitalismo. Essa via de implementação do capitalismo vai apresentar um nível de desenvolvimento qualitativamente superior em termos de qualidade de vida das massas. Dentro dos marcos possíveis do capitalismo, vai ter um desenvolvimento muito melhor, com condições favoráveis para o bem-estar das massas. Já, como ele também demonstrou, há uma segunda via de implementação do capitalismo. Essa via é chamada via prussiana ou via reformista. É uma via que se expressou principalmente em países como Alemanha, Itália e Japão e que terá como principal característica uma passagem que já houve ocorrido na época em que essa via de implementação surge, que é o processo de reacionalização da burguesia, que acontece principalmente após 1848, com a Primavera dos Povos, e a colocação, de vez, da luta do proletariado contra a burguesia, de uma maneira muito mais expressa e muito mais clara. A partir desse momento, a burguesia, em seu processo de implementação do capitalismo, não irá mais implementá-lo em aliança com o campesinato. Pelo contrário, a burguesia vai se unir às antigas classes feudais, aos nobres, politicamente, e a toda aquela escória que vivia da sociedade feudal e do ancião regime, e, através delas, irão impor uma repressão pesada sobre o campesinato, mantendo, principalmente, os laços feudais no país. E, pouco a pouco, esses laços feudais, esse regime de servidão do campesinato, vai se convertendo numa propriedade capitalista a partir dos junkers, ou seja, dos grandes proprietários de terra. Essa via de implementação é muito desfavorável, ela apresenta condições muito piores para o desenvolvimento do bem-estar das massas, que, por longas décadas, vão viver sob uma situação de muito mais opressão e miséria. Agora, cabe a pergunta. Qual é a via de implementação do capitalismo no Brasil? A via revolucionária, muito claramente, não é o caso, já que nunca teve uma revolução burguesa no Brasil, isso é bem expresso. Talvez pudesse ser a via prussiana. Diversos teóricos e pensadores influentes no país, inclusive o maior historiador marxista do que o Brasil já teve, Nelson Werner K. Sodré, colocava que no Brasil existia uma via prussiana. Entretanto, o que explica, por exemplo, o Brasil não ser tão desenvolvido como a Alemanha ou a Itália? A grande verdade é que os teóricos, principalmente os honestos, como Nelson Werner K. Sodré, de fato compreenderam que estava algo próximo de uma via prussiana no país, mas não tinham eles ainda a compreensão de, por exemplo, o presidente Mao Tse-Tung, que trouxesse uma nova contribuição qualitativa da análise, que foi justamente a compreensão de que, nos países de terceiro mundo, se desenvolvia uma terceira via de implementação capitalista, uma via burocrática, que se caracterizava principalmente pelo fato de se assemelhar bastante à via prussiana, mas que vai se estagnar, porque não foi impulsionada pelas forças sociais internas, não foi impulsionada pela própria burguesia interna, mas sim pelo imperialismo. Pelo imperialismo que, através da fusão do capital imperialista com o capital feudal, irá engendrar, de fato, um capitalismo que mantém em sua própria base de constituição a semifeudalidade e a semicolonialidade. Entendendo justamente a semifeudalidade, compreendendo justamente as relações serviços que se expressam até hoje no campo de inúmeros países, na maior parte do planeta, inclusive no Brasil. Nesse sentido, como é que vai ser a divisão de classes dessa sociedade? Vai ter o grupo das classes dominantes, composto pela grande burguesia burocrática, da qual dentro dessa grande burguesia se dividem em duas frações, a propriamente burocrática e a burguesia compradora, a fração burocrática representa principalmente os grandes industriais ligados ao Estado burguês, que prestam serviços ao Estado burguês, ou propriamente a burguesia estatal, expresso nas empresas estatais. A burguesia compradora representa principalmente os grandes barões do comércio, os banqueiros, os grandes comerciantes. Para além disso, há o grupo dos latifundiários, dos grandes senhores de terra, e esses particularmente latifundiários que continuam representando a aplicação das relações serviços no campo do país, que também conformam o grupo dessas classes dominantes. Entre as classes oprimidas, haverá o campesinato, um conjunto, mas principalmente o campesinato pobre, para além disso o proletariado, o semi-proletariado, a pequena burguesia e a média burguesia, que se desenvolve ali justamente uma média burguesia, que ao mesmo tempo em que é uma classe exploradora, mas ela possui contradições com as demais classes dominantes, e principalmente com o imperialismo. Vejam que a partir dessa definição, não é uma questão como se colocava no século passado, por exemplo, se o desenvolvimento do capitalismo no país representaria o fim do feudalismo, né? Inclusive se expressou isso como uma posição da linha direita do Partido Comunista. Na verdade, o nosso próprio capitalismo é engendrado com uma base semi-feudal. A apropriação da mais-valia em nossos países está intensicamente ligada com a servidão no campo, principalmente porque uma das suas principais formas dentro da mais-valia, para além do lucro da burguesia burocrática compradora, é a apropriação da renda da terra por parte dos grandes latifundiários. A isso nós vamos chamar então de via burocrática de implementação do capitalismo, ou capitalismo burocrático, que é o capitalismo que hoje está vigente no Brasil. Para compreendermos melhor o desenvolvimento desse capitalismo, o presidente Gonçalo delineou que existem três linhas implementadas dentro do capitalismo burocrático. Abre aspas. Introduz a linha latifundiária no campo mediante leis agrárias expropriatórias, que não apontam a destruir a classe latifundiária feudal e a sua propriedade, se não evoluí-las progressivamente mediante a compra e pagamento de terra pelos camponeses. A linha burocrática na indústria aponta a controlar e a centralizar a produção industrial, no comércio, entre outros, pondo-os cada vez mais em mãos monopolistas, a fim de propiciar uma acumulação mais rápida e sistemática do capital, em detrimento da classe operária e demais trabalhadores, naturalmente, e em benefício dos maiores monopólios do imperialismo, em consequência. Nesse processo, tem grande importância a poupança forçosa a que se submete os trabalhadores, como se vê na lei industrial. A linha burocrática no ideológico consiste no processo para moldar a todo o povo, mediante meios massivos de difusão, especialmente na concepção e ideias políticas, particularmente que sirvam ao capitalismo burocrático. A lei geral de educação é a expressão concentrada nesta linha, e uma das constantes desta linha é seu anticomunismo, seu antimarxismo, aberto ou solapado. Fecha aspas. Vejam, portanto, a importância dessa questão. No Brasil, dentro dos meios da esquerda política, um tempo atrás, houve uma discussão e um debate, principalmente nas redes sociais, se a reforma agrária era uma medida burguesa ou não. Se era uma medida burguesa ou era uma medida que visava os interesses dos trabalhadores, por exemplo. No atual presente momento do Brasil, essa discussão é infundada. Por quê? Porque as reformas agrárias e as leis agrárias e expropriatórias são precisamente a linha burocrática do campo. São reformas que estão em interesse dos grandes latifundiários e da grande burguesia burocrática, porque não resolvem o problema da semifredalidade, não destroem o latifúndio, não conquistam a terra e a democratizam para o campesinato. Pelo contrário, fazem a reforma agrária, que leva anos para que se concretize através da autorização do INCRA, da regulamentação do INCRA, para além disso, não dão as condições necessárias ao campesinato para que se mantenha na terra, e ele, por sua vez, vai acabar vendendo essa própria terra, novamente a um preço baixíssimo para o latifundiário, e voltará a trabalhar para ele posteriormente, novamente sobre o serviço de servidão. A reforma agrária, para além do conceito de se ela é burguesa ou proletária, no Brasil, ela é essencialmente latifundiária, ela está a serviço da grande burguesia. Dito isto, o que fazer? Como se pode, então, o Brasil se libertar das amarras do capitalismo burocrático ou os demais países no qual esse modelo é vigente? Para isso, os marxistas respondem com revolução de nova democracia ininterrupta ao socialismo. Mas isso ficará para um próximo conceito científico do proletariado. Agradeço a você que assistiu, peço que se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Se houve algum esclarecimento, dúvidas, sugestões, críticas, pode colocar nos comentários, que nós iremos ler e, na medida do possível, responder. Se possível, também, companheiros, e caso seja do interesse, apoiem nosso canal financeiramente, através do Seja Membro, justamente para financiar e nos ajudar no financiamento do trabalho de divulgação da propaganda revolucionária que estamos fazendo. Era isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Saudações.